Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Eita, essa soma aqui pessoal, ficou realmente uma semana aí, né? Para vocês entenderem por que, para que, como soma, como não soma, mas hoje nós vamos desvendar isso. Pessoal, é o seguinte, continua assistindo aí que eu vou explicar para vocês o resultado dessa soma, ok? É isso aí pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, a aula de hoje é para mostrar para vocês que nem sempre uma soma vai ser tão suficiente assim. O que nós precisamos entender é que nós estamos falando de uma coloração vermelha, de uma coloração dourada e de um mix cinza. Ou seja, uma coisa parece que não está batendo com a outra. Por que? Vamos lá, antes de eu responder isso aqui, eu vou explicar para vocês. Se eu tenho uma coloração 7.1, ok? E eu tenho uma outra coloração que seja 5.1, o que eu tenho que somar aqui? Não é apenas as cores naturais? Ou seja, 7 mais 5 dá 1 igual a 12. Dividido por 2, tá? Eu vou ter um resultado de 6. Então eu tenho um 6.1. Por quê? Porque essa nuance aqui eu mantive ela. Então, se eu mantive essa nuance aqui, o que eu vou fazer com um monte de número ali na frente? Porque o que prevalece, como eu disse para vocês na aula passada, seria 6 com duas nuances. Ou seja, seria 6.66 ponto alguma coisa? Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. O mix, só para vocês entenderem. O mix, ele não tem por que ser colocado em uma coloração vermelha. Por que mix? Vamos lá. O mix 0.11 é cinza. O 0.66, ele é um vermelho. Ele é 0.88, tá? No caso da Fascov. Nós temos o mix aqui, 0.33, que ele está em uma cor mais puxada para um verde. Ok? Nós temos aqui o 0.21, 0.22, que ele é um azul. Ok? Nós temos aqui o 0.11, que é o cinza, que eu falei para vocês, né? Que em algumas tabelas são lilás, tá? O 0.99, para um roxo. O 7.7, ele é um laranja. O 5.5, ele é um amarelo. Tá? Isso nessa tabela aqui. E nós temos outro, por exemplo, 0.89, tá? Que ele tem muita concentração. De um violeta. E por que que eu ia fazer uma mistura de um 0.11, cinza, no vermelho? Ou no 7, no 0.3? Não há necessidade. Então, ou seja, essa soma aqui, ela não tem por que ser feita, tá? Essa soma aqui não tem, não há necessidade de ser feita. Então, você pode simplesmente entender que ela não existe. Ok, pessoal? Aí, como funciona a matemática da colorimetria nesse sentido? Funciona quando você precisa fazer a mistura de uma cor com outra. Esses são os mix. Então, se nós temos alguns mix aqui, eles servem para intensificar as cores que nós temos, tá? Agora, a relação da soma em si, como eu vou dizer para vocês, nós temos aqui um 12.89, tá? E nós temos aqui um 10.89. O que que nós temos que levar em conta aqui? Não seria esse 10 mais esse 12, que 10 mais 12 dá 22, tá? Dividido por 2, ele dá um 11. Então, eu vou ter um 11.89, ok, pessoal? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que o que vai prevalecer aqui, na verdade, é justamente isso aqui. Isso aqui não tem necessidade. E se eu pegar, por exemplo, e trabalhar um, vamos lá, isso aqui eu já cheguei na soma, né? Resultado aqui. Se eu pegar o mesmo 12.11, 12.11, tá? Com um 10.89. O que que vai acontecer? Vai acontecer que pouco, esse ponto 11 aqui, vai influenciar nesse 89. Mas eu vou ter um resultado, tá? Lembrando que de um 11.89, com alguns nuances do 11 em si. Essa soma aqui, ela não se faz. Lembrando que, se nós tivéssemos uma coloração, lembrando que, se tivéssemos uma coloração que ele tem pigmentos mais escuros, aí sim influenciaria, tá, pessoal? Então, é isso aí. Eu quero que vocês entendam para facilitar o dia a dia de vocês. E para facilitar mais ainda o dia a dia de vocês dentro do salão, o que vocês precisam entender é o seguinte. Pessoal, não há necessidade de nós termos 100% a matemática e a colorimetria dentro do nosso salão, se nós levamos em conta que nós precisamos descobrir que dentro do nosso salão tem que ter todas as cores. E de que forma, José, eu preciso ter dentro do meu salão, todas as cores para que facilite o meu dia a dia? Organização, tá? Planejamento, ok, pessoal? Então, isso vai ajudar vocês na questão de não faltar a coloração e ter que recorrer à matemática e à colorimetria. Agora, relacionado a cores, o que vocês precisam entender é que o fato de um vermelho, né, 6.66 e um 7.3 que tem dourado, amarelo, o que seja, se eu misturo o amarelo com o vermelho, qual cor que vai dar? Vai dar um laranja? Agora, será que o cinza, ele neutraliza o laranja? Tudo isso vocês precisam entender. E aqui no meu canal já tem os vídeos que eu coloquei, tá? Quero que vocês voltem lá e assistam, caso vocês não assistiram ainda. Assista, porque vai ser importante vocês entenderem essa mistura da colorimetria. E agora, daqui para frente, pessoal, a última aula da colorimetria, da matemática, da colorimetria, será na próxima terça-feira. E eu vou estar explicando para vocês a facilidade dentro do salão para não só usar relação aos mix, tá, que estão aqui, mas também as cores desejadas por vocês, quanto às cores primárias, secundárias e terciárias. Aí nós vamos finalizar essa série de vídeos de colorimetria e nós vamos aprofundar mais ainda, que vai ser surpresa na próxima aula, eu vou dizer para vocês, em outra série que vai ajudar vocês bastante. Eu tenho certeza que vai ser algo fundamental. Vou estar trazendo para vocês aqui algo inédito, tá, que ninguém trouxe ainda. Ok, pessoal? Então é isso aí. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Fique com Deus. Não esqueça dele. Se inscrever no canal se você não é inscrito, tá, compartilhar nas redes sociais de vocês, deixar o teu joinha aí, que é importante para nós, tá. E mais uma vez, pessoal, você que ainda não assistiu Colorimetria Base, assista. Você que ainda não iniciou a série de vídeos dessa segundo grau, que eu vou entrar com o terceiro grau agora, segundo grau, assista, porque vai ser importante para vocês, para que vocês possam realmente, dentro do salão, colocar em prática e facilitar o dia a dia de vocês. Pessoal, é isso aí por hoje. Um beijo, um abraço e até a próxima aula segunda-feira ao vivo de novo. Saremos, tá? Tudo de bom para vocês. Fui! Fui! Tchau, tchau.